Então minha gente, bora lá a essa receitinha, esse sorvete de milho verde cremoso que já tá com quase 2 milhões aqui no canal É claro que eu vou gravar uma receitinha nova pra vocês, né? Aproveitando o verão que tá demais, cai bem no sorvete O que nós vamos precisar? Anotem aí os ingredientes, anotem aí os ingredientes 200 ml de leite, pode ser gelado, temperatura ambiente Duas latinhas de milho verde, ó, duas latinhas de milho verde Sem a água, tá gente? Sem a água, tá? Vamos lá, a segunda Prontinho Uma caixinha de creme de leite Ah, esse sorvete é espetacular É bom demais Uma caixinha de leite condensado Ó, tem coisa mais gostosa que isso Deixa eu pegar uma colher Pra raspar aqui e aproveitar todinho, né gente? Prontinho Prontinho Vamos pegar a colher agora Dá uma misturada, né? Assim aproveita, já tira o excesso do leite condensado que fica grudada Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de liga neutra A liga neutra é esse pozinho aqui Pra quê, Mara? Pra não deixar o sorvete cristalizar Vocês vão encontrar Vocês vão encontrar liga neutra Em lojas que vende artigos para festas, tá? Meus doggs estão latindo, gente Eu amo meus doggs Então vai aparecer o latido deles aí sempre Não tem como evitar Agora nós vamos bater isso daqui muito bem Até desmanchar todo o milho Batemos tudo muito bem Agora nós vamos coar essa mistura Sabe por quê? Pra não correr o risco de ficar qualquer pelinha do milho Aí você pode engasgar Na minha primeira receita eu não coei Mas essa eu vou coar Porque eu achei que ficou algumas pelinhas Então nessa eu já vou fazer coadinho Pra não correr o risco de ficar nada, nada, nada Então bora lá comigo Agora nós vamos coar Pra ficar assim Um sorvete perfeito Igual mesmo que você compra na sorveteria Apesar que o outro que eu fiz Já tá com quase dois milhões, gente Eu já não coei o outro Esse eu vou coar Ó, você tem que fazer assim, ó Mas também se você não quiser coar Não precisa, tá? Não precisa Porque tem muitas receitas por aí, gente Que não... Que eu vi por aí que não coa, tá? Mas esse daqui eu quero que fica bem coadinho Então, gente Quando eu tô fazendo a noite agora Eu só vou bater amanhã Eu vou deixar no freezer Se tiver assim muito congelado Eu vou retirar um pouco Pra poder bater, tá? Então, depois eu volto Pra gente bater nesse sorvete Colocando emulsificante Pra ficar um delicioso sorvete Cremoso de milho verde Bom, minha gente Nós fizemos a mistura do milho verde Como vocês viram Batendo no liquidificador Com a liga neutra Deixei no freezer Tava, ó Praticamente Ele tá quase... Quer dizer Ele tinha congelado Aí eu tirei, né? No caso Você tem que deixar assim, ó Nessa textura aqui Quase endurecendo Mas o meu endureceu demais Eu tive que deixar um pouco fora, né? E você vai colocar aqui Na batedeira Ai, meu Deus Tá durinho Ó Coloca tudo na batedeira Agora Vamos colocar o emulsificante Que vai dar volume Ao nosso sorvete Uma colher de sopa Emustabe Onde eu compro Mara Nas lojas que vende É... Artigos para festas E também Agora em mercados grandes Até que tá vendendo, viu? Sorveteria Você pode comprar na sorveteria também Que eles costumam vender Isso seria o fermento do sorvete, né? Vamos falar a verdade, né? É pra crescer o sorvete Agora a gente vai bater Isso daqui Até dobrar em volume Isso vai bater bem mesmo Olha, gente Como ficou o nosso sorvete de milho verde Agora vamos colocar em uma vasilha Gente, olha a cremosidade desse sorvete Dá uma olhada Compartilhe nas redes sociais Como eu falei Cada potinho desse sorvete Vale cinco reais Olha a cremosidade na sua casa Pra sua família Olha que sorvete Mais lindo Cremoso Gostoso Agora eu vou colocar em uma vasilha Eu coloquei na hora que tava batendo Esse corante comestível amarelo Porque na hora que você bate Ele fica meio esbranquiçado Então pra dar uma corzinha de milho verde Aquela corzinha amarelinha Você coloca esse corante alimentício Opcional, tá? Como eu quero comer o fica mais amarelinha Eu coloquei algumas gotinhas Na hora que tava batendo Tá? É, afirmando aqui Tá legal, gente? Então é opcional Tá bom? Então agora eu vou colocar O sorvete nessa vasilha Olha que cremosidade de sorvete, gente Olha que maravilha Que delícia, né? Prontinho, gente O rendimento é 2 litros de sorvete Tá bom? Agora eu vou tampar E vou colocar no freezer Até que fique de consistência de sorvete Aí, quando estiver prontinho Eu volto pra gente provar Gente, olha como ficou O nosso sorvete de milho verde Agora, tem aqui o pegador de sorvete Que eu deixei na água morna, gente Vamos lá Ele tá bem congelado Vamos ver se a gente tira bonitinho isso daqui Então, bora lá comigo Olha só Sorvete cremoso de milho verde Gente, que delícia Aí eu vou colocando aqui nessa peça Vamos molhando Vamos molhando E tirando Ó Dá uma olhada Coisa mais bonita, gente Olha, vamos colocando as bolinhas aqui Vamos lá comigo Olha Que lindeza, gente Dá uma olhada nisso daqui, ó Aí a gente vai ajeitando aqui na tacinha Gente, esse sorvete é maravilhoso Vocês não tem noção de como isso é bom Esse pegador de sorvete aqui Eu acho um dos melhores que tem É aquele que é de sorveteria mesmo, gente Eu acho que é um dos melhores, viu Pra pegar sorvete Ó Tá vendo? Aí a gente vai ajeitando aqui Que depois eu vou tirar foto E é pra colocar nas redes sociais, né, gente? Tcharam! Chegou a hora Da gente se deliciar Com esse sorvete Cremoso De milho verde Bora lá comigo, então Olha só Só que tá muito calor aqui, gente Tá quase derretendo aqui o bichinho, hein? Olha só Dá uma olhada nisso Meu Deus do céu O que é isso? Eu já tomei sorvete na sorveteria De milho verde Mas o meu tá muito melhor Tá muito gostoso Gente, olha isso daqui Meu Deus Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijos Da Maracaprio Olha Inscreva-se Que vai ter muita receitinha Deliciosa Aqui no canal E muitas novidades Beijos Amo vocês Tchau Tchau Tchau